Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e eu trago o vídeo de Fortnite mostrando o game secreto do Deadpool aqui no console, Manolos. É isso aí, então já chega deixando aquele like e vamos lá. Como vocês podem ver, eu consegui aqui comprar o meu primeiro passe de batalha. Então logo nessa primeira tela a gente vai aqui, passe de batalha, onde está a mesa de desafios. E a gente vem aqui para selecionar a toca e o esconderijo do Deadpool, certo? Que fica aqui, ó, nesse ventilador. Então aqui eu vou apertar a bolinha, que o meu videogame é japonês, né? Então o botão de confirmar as ações é bolinha. Se o seu for o americano, o console americano, provavelmente vai ser o X, mas enfim. É só apertar o botão correspondente, firmeza? Entramos aqui no esconderijo do Deadpool. Aí a gente tem aqui, ó, computador. Aperta mais uma vez em computador. E, bom, aqui você tem que ter o passe de batalha, né? Porque se eu não me engano, se você não tem o passe de batalha, você não consegue nem fazer o login no computador do Deadpool. Mas enfim, vamos lá. Ali, ó, na parte inferior esquerda da tela tem R1 desafios. Você aperta R1, ele minimiza a tela e deixa só o desktop para você, certo? Aí depois, no computador, você arrastaria o mouse ali para a cara do Deadpool e daria clique duplo. Aqui não, aqui você tem que apertar triângulo. Você apertou o triângulo, pronto. Entrou no jogo secreto aí do Deadpool, firmeza? Aí você pode jogar tranquilamente. É um minigame aí bem divertido, bem engraçado. Ahn... É, você pode ficar brincando aí de ficar fazendo record. E, basicamente, você tem que ir descendo a montanha aí com o Deadpool e ficar fugindo dessas bananas aqui, ó, assassinas, né, mano? Aí se a banana te pegar, ela come o Deadpool e já era. Fim de jogo, ó. Bananas raivosas, distância 59 metros. Chimichangas, que é o negocinho que ele come lá, duas. Estilo 30, eu não sei o que é isso. Pontuação total, 219. Maior pontuação, 1.006. Olha, eu acho que considerou o meu outro perfil, hein? Bom, enfim. Se você curtiu, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever e ativar o sino, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.